Olá, meu nome é Larissa Passa, presidente da Comissão do Jovem Advogado e hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado da doutora Gabriela Barreto, advogada cearense, presidente da Associação Law Talks, colunista jurídica, professora, palestrante e escritora. É uma advogada com uma pegada totalmente empreendedora, humanitária e eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho a respeito do seu trabalho para a gente hoje, Gabriela. Muito obrigada, Larissa, principalmente estar aqui na UAP de Santos, que evento incrível, quantos contatos maravilhosos, agradecer mais uma vez estar aqui na casa. E a cidade, gente, que é isso, estou encantada com cada detalhe. Eu sou advogada cearense, eu levanto a bandeira da advocacia empreendedora humanitária, que é trazendo exatamente as minhas experiências na época do concurso público e por que não ter essa mentalidade empreendedora dentro da advocacia? Enxergar a advocacia como uma empresa que precisa de cuidados de gestão, de marketing, de negócios, de liderança e sempre trazendo com o viés de transformador social, que é todas as experiências que eu tive na defensoria pública, advogar para os hipossuficientes. E o que eu faço, além de advogar, ter meu escritório próprio, Gabriela Barreto Advocacia e Consultoria, eu também fomento dois eventos jurídicos, o Cerveja e Toga, na apresentação de artigos jurídicos, que cada palestrante vai dar uma resposta para a sociedade através da sua escrita jurídica, fomentando esse ecossistema diferenciado de operadores do direito. E o quadro que eu tenho, o de frente com Gabriela Barreta DV, eu promovo o evento Vim e Lei, no qual eu entrevisto alguma personalidade jurídica, empreendedora, tecnológica, ao vivo, trazendo essa personalidade para aproximar-se do público. E fora isso, sigam a Criativa, tem o meu Instagram que está sempre em ascensão, buscando fomentar novos congressos diferenciados, já fiz o congresso de empreendedorismo, inovação jurídica, sobre empreendedorismo e inteligência comercial, advogado sim precisa saber se vender. E o último que eu realizei foi o primeiro congresso online de lei geral de proteção de dados, sempre buscando esses verdadeiros oceanos azuis dentro da advocacia, atraindo esse olhar diferenciado para os operadores do direito. Gabriela, existem diversas competências que nós pudemos ver que você desenvolveu ao longo da sua vida profissional, mas ainda numa profissão tão estereotipada como a advocacia, como foi que surgiu essas ideias inovadoras com esses projetos, do Cerveja e Lei, Vinho e Toga. Cerveja e Toga e Vinho e Lei. Exatamente, Cerveja e Toga, Vinho e Lei. Gostaria de saber como foi que surgiram essas ideias, porque é um cenário totalmente atípico nesse meio tão formal que é a advocacia. Então, gostaria que você pudesse contar um pouquinho para a gente também a respeito de como surgiram esses projetos. Perfeito. Esse projeto surgiram de todos os meus inconformismos ser rebelde. A realidade, eu nunca me conformei com aquilo que eu via na nossa profissão. E nessa era da quarta revolução industrial dentro da advocacia, atraindo essa pegada diferenciada da tua comunicação, bem como da tua vestimenta, como diz alguns professores, advogar de camiseta, a pegada de trazer o sistema organizacional de um startup, por que não, para uma advocacia profissional liberal. E fomentando com criatividade, sem perder a robustez de conteúdo e nem de profissionalismo, atraindo públicos diferenciados, jovens, os frustrados na profissão, que queiram ser e fazer diferente. É porque surgiram todas essas ideias. Minha inquietude acelerada, querendo entender um pouco mais sempre, foi como surgiu o quadro, de frente com Gabriela Barreta, DV, que eu pergunto e os eventos é uma resposta de tudo o que eu sinto internamente. E por que não fomentar isso, um ecossistema diferenciado também? Além da associação Low Talks, que levanta também junto comigo a bandeira da advocacia empreendedora humanitária, fomentando esse olhar humanitário dentro da nossa profissão, esse empreendedorismo social de qualidade, nossa carreira tem muito a contribuir na construção de um país diferenciado. E é muito curioso falar em uma função humanitária num mundo que nós vivemos de muito egocentrismo, muitas vezes, né? Não bastasse falar de ser humanitária, Gabriela, eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente a respeito de como isso tudo aconteceu na sua vida, porque você sempre teve essa intenção de ajudar ao próximo, de compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento e atitudes beneficentes. E qual foi o ponto de partida para que isso acontecesse na sua vida? Existe uma história por trás disso? Essa história eu estou contando no nosso livro Mulheres que empreendem e transformam. Eu vim aqui a São Paulo exatamente para o lançamento do nosso primeiro livro como coautora, que aqui eu trato das minhas experiências, que eu estudava para concurso público, todas as minhas experiências na época da faculdade foram em órgãos públicos, eu queria muito ser defensora pública. E o que a defensora faz? Advogar para os hipossuficientes, se doar, entender a dor do outro e poder construir um sistema público diferenciado. Eu trouxe essas experiências profissionais para dentro da advocacia quando eu decidi não mais estudar para concurso e me sentir mais livre. Hoje, na advocacia, eu posso fomentar o evento, eu posso realizar a criatividade que eu quiser, sempre buscando trazer o profissionalismo, sem perder a robustez de conhecimento e também sempre atraindo ícones do jurídico, da tecnologia, do empreendedorismo. E os bastidores são esses. Larguei de estudar para o concurso público, as minhas experiências na época da faculdade foram essas, isso não quer dizer que eu não vendo um seio familiar todo voltado para negócios, empresários. E sempre tive que estudar e trabalhar nos finais de semana, nas férias, desde pequenininha, ajudava as empresas familiares, então eu trouxe também esse viés empreendedor dentro do negócio, unindo as duas experiências. Surgiu a ideia de advocacia empreendedora humanitária, que é o que eu venho fomentando aí, buscando pessoas associadas para poder atrair para a nossa associação de advogados Loutox Brasil, que tem em todos os estados do país, aí nós estamos fazendo esse mês mesmo, tivemos a doação de sangue na campanha Irmãs de Sangue, que cada pessoa pôde doar o sangue contribuindo, advogados contribuindo com o país diferenciado. E você falou em tecnologia. Tecnologia é uma coisa que está cada vez mais inserida no nosso dia a dia, não só profissionalmente falando, mas também no nosso cotidiano. E como você entende a importância da tecnologia no nosso dia a dia? Foi o tema da nossa palestra de hoje, o impacto das novas tecnologias para advogados do século XXI. Então eu gostaria que você pudesse compartilhar também conosco um pouquinho desse seu olhar a respeito dessas novas vertentes da advocacia que estão surgindo com a tecnologia. Eu vejo a tecnologia como uma forma de oportunidades. O advogado pode ser humano. E toda aquela burocracia, o operacional, ele pode deixar que as máquinas vão realizar. E ser mais estratégico, utilizar o raciocínio lógico, utilizar a criatividade ao nosso favor, desenvolver habilidades, ter mais tempo de qualidade, poder cuidar de si, se desenvolver, e deixar a tecnologia poder agir em prol da nossa classe. Hoje, bem falado da tecnologia blockchain, a praticidade dela dentro da advocacia, em órgãos públicos, na saúde, bem como a inteligência artificial, em gestão legal de planejamento estratégico. Já temos o Vitor no STF, já temos a OAB também, a OAB Federal também impulsionando várias plataformas digitais para que a gente tenha um banco de dados, tenha jurimetria para que nós, advogados estratégicos, podemos ter teses diferenciadas, dar uma veracidade melhor para o cliente, não criar expectativa e nem perder tempo, ter o nosso tempo de qualidade. Hoje falei da inteligência artificial, da jurimetria, da blockchain, tudo um spoiler do nosso livro, O Advogado Futuro, que vai vir no segundo semestre, e das novas tendências de mercado, as novas habilidades. Advogados buscarem ter esse pensamento de startup, trazer resultados, celeridades, saber se vender, utilizar um marketing jurídico de qualidade, se lançar nas redes sociais com posicionamento diferencial, buscar desenvolver habilidades internas, jogar no teu inner game, o teu jogo interno, se tornar antifrágil, ter empatia, utilizar a sensibilidade ao teu favor, além da criatividade, dos sonhos, do diálogo interno. São essas competências dessa nova advocacia que ele utiliza, sim, a tecnologia ao seu favor, e que com isso pode desenvolver algo que a robótica pode fazer por nós. Sair do operacional, da celeridade, da rapidez, do não pensar, simplesmente ficar no automático, no piloto automático, e ir para a linha estratégica. A linha estratégica ser o diferencial no mercado, tão bem posto hoje na nossa palestra. Maravilha, Gabriela, eu gostaria de te agradecer pela palestra de hoje, por estar na nossa casa, OAB Santos, está de portas abertas para você, para uma próxima oportunidade, gostaria de pedir que nos avisasse quando estivesse em São Paulo novamente, porque, como eu disse, a doutora Gabriela é cearense, e para que nós possamos contar com a sua presença na nossa casa mais uma vez, OAB Santos teve o maior prazer de te receber, receber pessoas com a sua competência, com o seu currículo, para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, é sempre importante, é sempre bem-vindo, foi um grande prazer ter você conosco essa noite. Eu que agradeço a oportunidade, desde já convido a todos vocês para estar conosco no nosso Vinho e Lei de Santos, vai ter edição de Santos também, já teve de Brasília, Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo, e agora Santos também vai ser privilegiado, dia 26 de maio, estarei aqui até o dia 28, na capital, dia 26 de maio, estarei aqui fomentando o Vinho e Lei na sua cidade, e agradecer a casa, a recepção da cidade, gente, nossa, Larissa, mais uma vez, se fazendo a diferença no mercado santista, sempre se posicionando com muita robustez de conteúdo, com muito profissionalismo, não é à toa que você já tem um posicionamento diferenciado dentro da OAB, sempre promovendo eventos, não só a sua comissão, mas eu fui convidada pela de empreendedorismo também, agradecer o presidente, fomentando novas mentalidades aos jovens advogados do futuro, né, e é isso, o que eu desejo a todos vocês hoje, façam diferente hoje, e vamos juntos, construir esse ecossistema de operadores diferenciados do direito, para cima! Tchau!